Para no ponto de posição, de quadro e pinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta, no pique do beat do Megatron Para no ponto de posição, de quadro e pinando esse rabetão Vou passar sarrando na tua buceta, no pique do beat do Megatron Fala no ponto de posição De quanto aceitando esse rebetão Tô paz desarrando Natu Anziato É no pique do beat do mechatron Essa Oitating É só uma botada na tchequinha É só uma botada na tchequinha É quase vindo nesse rádio Mais brabo com esse rádio quinho Ainda dá pra nascipe Esse aí é o tchequinho Machado preto tudo Mentalmente É só uma botada na tchequinha É só uma botada na tcheca É só uma botada no pra würde É no Vale do Haiti 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 O que é isso?